muito bem que mora ó gente minha carne ó fritando aqui ó tô aqui na roça aqui Marli ela veio mais de outra roça aí seu Marcelo foi pro rio lá pescar mais de hoje eu tô aqui fritando a carnezinha pra gente comer aqui ó da hora ó só que eu gosto de carne bem fritinha e eu ia perguntar se ele gosta fritinha ali e eu me sinto bem moro onde moro não mora ninguém 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 gente eu vou cortar aqui uma calada tudo na lalala ó gente ó calabresa não cortei mostrando porque aqui né eu venho cortar e bem entender eu segurar ó isso carnezinha do sol aqui eu fiz um cara gente ó olha a coisinha ó depois eu vou mostrar comendo lá essa gororobazinha aí tem importância ali mostrar você não ó gente o melo é chique aí ó minha vizinha aí ó vem mais eu ela é chique bem ó gente não olha não a bagunça que minha casa aqui ó tudo bagunçado ó aí eu vou mostrar até de longe ó vocês que adoram aí os curiosinhos ó tudo bagunçado ali ó onde tem um pano velho lá de baixo da mesa ali eu não tenho vergonha de mostrar não mostro mesmo não tô nem aí ó vendo aqui ó aqui é meus copinhos aí ó gente aí ó ó aqui meu banheirozinho aqui ó olha olha para onde tá esse banheiro o banheiro é pra quê? pra tomar banho né gente? que é pra guardar coisa aqui ó ó gente tô mostrando que aqui ninguém tá usando não viu? mostrando pros curiosos gostam de olhar aí ó ó Lizardo não tá bom não Liz? desliga aí ó gente olha aqui minha casa aqui ó tudo bagunçado aí ó tô nem aí ó quem quiser ver ó ó ah tô nem aí olha gente pode olhar aí ó o outro quarto aqui ó aqui ó gente minha casa aqui ó bagunçado aí tudo bagunçado aqui ó ai gente aqui é a minha varanda aqui é a sala a grande aula da sala aqui é a varanda aqui aqui é a varanda ali gente é a cangaia do burro ali ó tudo bagunçado aqui ó ó gente ó gente eu também não moro aqui não né aqui é a varanda aqui ó aqui é a frente da da aqui ó lá daqui ó tá vendo gente aqui ó vendo aqui minhas prantas gente eu amo pranto ó aqui é a frente aqui ó aqui é depósinho aqui um quartinho aqui entendeu gente aqui ó olha o fundo aqui do quintal aqui aqui é o fundo não já é a frente aqui aí eu tô tocando pro fundo lá pra vocês virem ó lateral da casa aí gente pode curtir lá é a frente a chegada viu vocês podem curtir aí viu ali ó ali a gente tava sentada ali eu mais ali ali sentada ali ó lá tchau gente pode curtir aí viu gente ó que delícia ó calabresa ó bifezinho bem sequinho gente ó gosto assim sequinho ó e pronto ó gente ó gente ó maravilha aqui de baixo pé de caju ó um pirãozinho gente tá gostoso uma carninha do sol o Nani eu fiz aqui tá boa ó tá boa então tá um delícia tá ótimo tá ótimo pegando a pimentinha aqui ó enquanto os homens foram perto que a gente tá aí comendo vamos aqui ó vai lá comer vai ô gato mamãe gente o bicho não tá perdendo parada ele não é daqui não é da minha vizinha gente né Xônia não tá perdendo parada já botei ração pra ele e ele tá aqui hoje apareceu um cachorro e um gato que não é daqui e mesmo gente dá pra vocês verem aí ó lindo dá pra ver dá pra ver ó aí javali ó né tá aqui ó esperando alguma rabeirinha né javali ó aqui o gato aqui o gato também ó aqui o gato também ó não só nem de comer pimenta assim inteira mas é o gato mais gostoso que tem sabe mas é o modo mais gostoso que tem metendo malaguetinha deliciosa saborosa tem umas calabresas até sal pura essa não tá não que mania da sadia só um pouco sai eu gosto mais dessas e eu comprei uma com as pés não sei nem a marca dela essa sadia e saudada essa saudada lá rolando lá rolando rolando essa que é gostosa não o que o gato pareceu olha lá o pedaço lá olha o outro pronto daqui a pouco vou mandar tudo bonitinho esse branquinho né é da lindona Zé quando chegou aqui a gente deu logo comida pra ele mas você sabe o que os bichinhos gostam disso é carinho é isso mesmo tá vendo aqui a ração que Jodinha trouxe pro cachorro o cachorro sumiu eu digo Jodinha traz pros gatos não deixa lá de vez em quando eu dou pros bichinhos que ficam lá ao redor eles já são acostumados a vincar não quer ai gente eu amo o lugar assim meu Deus do céu quietinho o céu quietinho ai gostoso eu olho bacana agora com danos já fica aí é um som o dia todo o dia todo movimento de gente ali mas só que incomoda não ninguém me incomoda é é os homens gostaram os homens gostaram da pescaria gostaram é só andada de lá pra cá também mas eu acho o seu Marcelo quando vi que a gente tá agoniada pra não deixar se Marcelo eu tô falando o Marcelo é que ele gosta mesmo gosta ele gosta mesmo não mas no lugar que ele tem peixe também eu gosto de pescar não eu gosto eu realmente ele dá pra ele ali me fez uma diversão pegando não pegando eu vendo que não tem peixe eu não tenho paciência não 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 então não já veio que eu desava tá uma pescada aí embaixo eu não tava fazendo nada que hoje eu tomei e vou e ia para com ódio porque eu eu não deixava ele pescar arrumar não tem nada arrumar 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 sai se você deixar sai hum não retidei eu não sei hum ninguém tá mais pra você não tá pra Javali toma Javali pega aí ó Javali não tá botando o nome dele Javali mas é Javali mesmo o nome dele ah é? é ele é da vida do Mezé ali ó esse ativo é tão bonito até que ele não tá feito eita que eu deixei o fundo o carro aberto olha mas o bicho tá tudo aqui ó lá toma um pedacinho de sal tá no dia que não jogou nada de sal hoje na boca viu Tózinho ai que delícia muito bom vamos lá eu não me arrepedi que não tem que ir pra beira do rio não porque é muito é longe é longe tô só pra comer eu bordei as pimentinhas mordei a pimentinha Anil? hum mordei a pimentinha? mordei eu tô juntado pela maraca eu fiz isso eu não tô de sentimento inteiro ô gente vocês querem ó toma aí pra você ó só Alexandre aqui ó não quer não torta o like lá ó gente que ambiente de paz que delícia eu falei aqui eu ia tirar o coco não tirei não foi? não vamos tirar pra ele beber água então eu fico assim faço um pouquinho esqueça é uma coisa que eu não quero dar né ô Deus ó eu ia dizer pra você a gente tem um cacho de banana maduro mas não é não rapaz olha da banana vai ser um cacho quer ver? é bom quando isso aí tá tão bonitinho aí que a pessoa quiser ficar de dentro cai dentro do pandão não é bom é bom e outra da e outra da foi uma seguidora de que eu vou botar o dinheiro pra cima o nome não o nome dela é ah esqueci a que mandou o dinheiro pra cima é a Anitta sim Anitta tá vendo Anitta onde eu tô é a Anitta e a Anitta é do ano de Anitta é doakat é do Anitta é do É uma cidade muito linda, é aquela? Minas são enormes, né? BH? É uma cidade muito linda, 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 linda. Vai em Minas ou em outro lugar, para que não, não é esse lugar não. Minha, minha, a filha, eu não vou lá ver o vídeo dela, porque é bonita. Essa não vai para lá, não querendo ir mais para cá, vem para o vídeo, entendeu? Fala, fala. Eu não sei quem é em Minas, nós estamos em Minas, não. Eu esqueci, porque eu vou lembrar. Onde ela mora. Ele falou assim, mas eu não lembro. Eu não esqueci mesmo da nada. Aí quando for lá... Quando a gente chegar lá na... Vem. 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 mais um pouquinho lá. Vem. 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 Se você bebe 1 aguazinho, né. 1 aguazinho, aço de ó. Gato. Vai se rasgar a minhas pernas. E ele come desde a hora que chegou aqui Vamos Vamos pegar uma água Esse é um lugar gostoso Onde vão de vocês, tá a vontade de ó Ele tá debaixo de um pé de árvore desse aí ó E pegar no fogo Só que sim Vou botar uma coisa pra vocês É um medo de comprar Tô com medo triste Um medo triste Um medo dos cacaule que dananinha Cacau nosso Muita folha de cacau no chão Então você pita e não se morre Então Tem uma bicha ali embaixo E na verdade cobra Eu não penso nela na mordida No veneno Eu já penso nela em si Aí Eu não sei que molde até lá embaixo Que era um pecado dananinho lá pra baixo Mas Orando que não aparecesse Porque senão Meu Deus Não é funer É oficialmente Mas a gente foi numa bitadelha Tava medo dos matos Pobre Mas orando que não aparecesse E eu tô com medo A palavra é que eu não sei o jeito Eu tô contando aqui pro povo Medo que eu tenho que comer Tem medo de comprar Tem pavor amor Tá vendo gente A gente tem medo de cobra Meu Deus E eu sempre falo Não é da mordida dela Não é Veneno Eu nem penso nisso É ela em si Se eu ver ela ali Olha lá ele Meu Deus Eu mato cobra Poxa Vou deixar ela me picar Olha Já estão vindo Já estão vindo Então vem Olha lá O balde cheio de peixe É por É pelo lugar rápido José Tá vindo Tá ali O delau lá Por aí só pra sair do arão Ele saiu errado Não chegou Ai vai que tá cheio Dá Tu naninha Nem fala Se a gente tivesse deixado Pra ir pegar os limões Eu não ia não Aquela caminhada toda Eu quero é prova É Mas já matou muita cobra No mesmo encontro Quando eu via Hoje eu não tenho coragem Ô gente Eu não tenho coragem de matar não Mas primeiro Eu ia deixá-la me morder Mas o problema é ela em si Antigamente Hoje eu matou não Eu entro em pânico Favou mesmo Eu tô brincando Eu tô brincando Mas cobra pode Cobra pode E eu tô dando nada Com a mordida dela É ela em si É O que foi? O gato foi? Sai daí, Xane O gato passou o robo Na minha perna Você pisou aquela cobra Tá vendo, gente? Ainda vem pra roça Uma coisa dessa Brincadeira, gente Dona Dilma Me levou com medo De uma da gala E eu tava assim, ó Assim, ó Pensa Olhar pra sábio em cima Ainda vem pra roça Uma coisa dessa Com medo Com medo da perna Do rabo do gato Tá achando que ela cobra E o gato passa aqui O rabo É Deu um grito E aí a pescaria? Foi boa Tá gravando Mas rapaz É? Foi boa, não? A pescaria foi Aí eu aqui, ó O Marcelo aí, gente Aí, ó Já tomei lá no banho Lá na passagem dela Lá na cima da perna Ô, geladinha Geladinha Muito boa Rapaz, já soou de novo Eu já tô pensando em descer de novo Essa ladeira Pra subir de novo Tem coragem? Tem não Acho que é brincando Ladeira, né? Eu fui até outra casa Lá Mais gostou do rio Pesca Lá aí? Fui demais Lá debaixo Fui até aqui Ela não foi não, Jotia Não foi nem no milho Diz que não ia não Diz que não ia não Oxe, uma ladeira Não foi nem aqui no milho Não, mas aí, ó Embaixo Viu o bicho? Não, não vi nada Como é o nome? Não vi nada Não, o negócio que a Lecrim Fazer suco? Cajá? Cajá, não Eu vi um lá dentro da água Lá, mas acho que veio rolando Lá de cima É, porque o pé Ele não fica pra cá, não Ele fica aqui, ó O pé desce lá pra baixo O pé desse cajá Ele já fica aqui mesmo Aqui, fora da estrada Fica aqui assim, ó É, eu vi um monte ali É, porque ele cai e desce Muito bom Peguei camarão De anzol Peguei Seu José também Peguei peco Mas o que eu não peguei Peguei um Mas peguei Peixe? Sim Uma tilápia desse tamanho Sério, tá lindo Vou pegar a passarada Eu dou risada Joga água assim no corpo E bota a bermuda, amor Olha lá Parecendo um fazendeiro Não quer ficar aqui, não? Eu tô quase ficando aqui Vamos pôr minhas cobras Olha lá, viu o chapéu Se ele pudesse, ele morava assim De chapéu, camisa de fazendeiro Ali já, ó Que bota Engraçado ele, hein? Aqui não é bom de peixe, não Já teve peixe aqui Já os dias saia assim A gente tem que pegar uma cacetada Mas acho que é o pessoal O pessoal que faz Não botar remédio em... É, com certeza Coragem, né? Botar remédio em água Porque mata os camarões Acho que mata os peixes também Eu acho que mata Ou pra mim comer um peixe Não botar remédio em água Eu nunca como Eu, com coragem não Matar os bichos É, com certeza Eu não Ó E a bota cheia de fazendeiro Pró E ele pega o barbe assim Não dá embaixo assim, viu Aqui embaixo Muito assim Tem Tem Muito Aqui, ó Oi, ó Tom, mãe, tá cansando Oxe, eu cheguei agora Cadê a quilapa? O senhor falou que era grande Olha a tilapa Não, eu falei Eu peguei a tilapa Olha aqui o camarão, ó Ó Ah, Deus doido Calambau De mão Não, eu peguei no azol Foi? Eu só não tava pegando mais isso aí Por causa disso aqui, ó Ah Camarão Que ele bota pra correr, né? É, já Olha o camarão aí, ó Deixa o camarão, seu Marcelo Pegou isso É, isso aí eu disse Pegou mais Pô, de anos alto, hein? Sim E que você não pegou de mão? É contra Ah, porque o rio é grande Vai, mô, tira essa roupa lá Deixa eu tomar uma primeira aqui, ó Do xarope Mô, eu comi uma farofa molhada Hum, que molhada Com a carne do sol E peguei pimenta, aquela Tirada na hora, hein? Tirada na hora E tava machucando aqui, não tem, gente Tá Olha o meu que eu peguei Olha lá Olha lá O pessoal não pegou mais Por causa de que tinha muita aratanha E... Camarão, já Camarão Roubando isso Dá pra ser o Marcelo, sei Perdoa Não, ele... Não, ele... Que nada Que tira agora aqui nem gosta de camarão Não gosta não Não gosta de camarão, não É Agora, aí Como tem... Perdeu, foi? O... Como tem... Ozinho gosta de camarão, não Viu? Gosto eu, mas não Como... É... Aí embaixo tem muito porcinho Eu tava falando pra ele É pescar com geraré de espera Olha, o cara de cachorro aqui É gato Meu filho chegou tudinho aqui Olha ali, ó Aquele ali Para o bichinho É, dá tchau, pessoal Depois a gente reinicia de novo Quando for por ele É, eu tava dizendo Olha, Deus Bichão Ó mesmo Tchau, gente É, deu até de lado As coisas Não sabe Então...